Multiplicadores de Lagrange Problemas de extremos com restrições consideramos um problema que inclusive já foi resolvido em sessão anterior, um problema um pouco difícil foi resolvido com bastante esforço encontrar as dimensões da caixa aberta de menor área de superfície com volume fixo igual a 32 então encontrar as dimensões XYZ da caixa que minimizem a área de superfície que é a área da base, já que a caixa não tem topo, a caixa é aberta, a área da base é X vezes Y mais a área lateral que é 2 vezes XZ mais 2 vezes YZ então temos que minimizar uma função de 3 variáveis, achar o mínimo absoluto, onde essa função onde existe uma restrição ao problema uma restrição natural que foi pedido é que a caixa deve conter um volume de 32 unidades cúbicas de medida então sujeita a restrição XYZ igual a 32 XYZ é o volume da caixa que eu posso escrever então essa restrição dessa maneira forçando o zero do lado direito da equação ao invés de escrever XYZ igual a 32 eu escrevo XYZ menos 32 igual a zero isso é o chamado então se enquadra dentro do problema do extremo a 3 variáveis como a restrição então um problema mais geral onde esse aí é apenas um exemplo seria assim maximizar ou minimizar aqui no nosso caso da caixa era minimizar mas podia ser um problema então de achar o máximo absoluto então seria maximizar ou minimizar uma função de 3 variáveis f de XYZ sujeita a uma restrição que é do tipo g de XYZ uma função de 3 variáveis igualada a zero tipo uma curva de nível da função g então esse é um problema bem geral e o nosso problema aí da caixa se enquadra perfeitamente nesse tipo de problema mais geral podemos ter um problema do extremo a 2 variáveis com uma restrição então ao invés de 3 variáveis 2 variáveis então o problema seria maximizar ou minimizar uma função de 2 variáveis f de XYZ sujeita a uma restrição g de XYZ igual a zero Multiplicadores de Lagrange Antes de introduzir a técnica dos multiplicadores de Lagrange vamos examinar o jeito que a solução que foi proposta anteriormente com métodos já vistos para resolver o problema de minimizar a área da superfície da caixa com o volume fixo então minimizar é S igual a XY mais 2XZ mais 2YZ sujeita a restrição XYZ menos 32 igual a zero como poderíamos fazer resolver esse problema então usar a restrição para isolar uma das variáveis então usar a restrição que é XYZ menos 32 igual a zero para isolar uma das variáveis por exemplo isolar Z então escrevendo Z como função de XY então Z é 32 sobre XY e agora substituir Z por 32 sobre XY na expressão que define a função S então substitua na função para reduzir o número de variáveis de 3 para 2 em outras palavras elimine a variável Z substitua por uma expressão em termos de X e Y então ali está o que fazemos substituir Z por 32 sobre XY a expressão em S e depois reduzimos o número de variáveis depois de simplificação reduzimos o número de variáveis para 2 então agora temos uma função de 2 variáveis XY mais 64 sobre Y mais 64 sobre X e agora podemos usar pontos críticos e testos da segunda derivada para achar máximos relativos e estudar essa função de 2 variáveis então a ideia dessa estratégia a ideia principal se baseia na restrição onde nós podemos isolar uma das variáveis e substituir na definição da função para reduzir o número de variáveis de 3 para 2 e cair então num problema de 2 variáveis a crítica a essa estratégia é que nem sempre será possível resolver a equação de restrição resolver para uma dessas variáveis como foi possível aqui neste exemplo aí da caixa de volume fixo a restrição era justamente o volume fixo de 32 unidades cúbicas então X vezes Y vezes Z é 32 o que é fácil de resolver para Z ou para X ou para Y tanto faz então mas em geral um problema mais gerais isso pode não ser possível então isolar uma das variáveis em função das demais usando a restrição de X, Y, Z igual a zero por exemplo só para dar um três exemplinhos aqui bem simples a restrição poderia ser essa aqui X, Y, Z menos E na X, Y, Z igual a zero daí já é impossível de resolver essa equação para X isolar ao Z isolar ao Y qualquer uma das três variáveis é impossível de isolar então aqui por exemplo um outro exemplo Y, Z menos X seno de X, Y, Z igual a zero um outro exemplo de equação onde não é possível isolar X, Y, Z aqui um exemplo mais complicado um polinômio e três variáveis onde não será possível isolar nem Y nem X nem Z então se fosse se fosse dado um problema de maximização de minimização de uma função de três variáveis com uma restrição uma dessas restrições aí então essa estratégia por água abaixo a estratégia de isolar uma das variáveis e reduzir o problema de três variáveis para uma função de duas variáveis aí já não funcionaria mais então o que concluímos aí dessa primeira observação é que precisamos um método mais geral que funcione realmente para funções de três variáveis aí com uma restrição qualquer no formato daquele formato que que apresentamos o problema uma função f de X, Y, Z para ser maximizado ou minimizado e uma restrição qualquer aí do tipo G de X, Y, Z igual a zero tipo uma superfície de nível da função G vamos dar uma ideia geométrica intuitiva de como vai funcionar o chamado método dos multiplicadores de Lagrange vamos supor que queremos maximizar uma função de duas variáveis f de X, Y com uma restrição G de X, Y igual a zero G de X, Y igual a zero então uma curva no plano X, Y queremos maximizar então essa função de duas variáveis f de X, Y vamos colocar aqui algumas curvas de nível para a função F então curvas de nível do tipo F de X, Y igual a C para C igual a 10 20 30 40 e 50 então alturas valores da função no eixo Z de 10 20 30 40 e 50 vamos supor que essa seja no mapa de contorno da nossa função F nós temos que nos manter restritos a curva G de X, Y igual a zero a curva de restrição essa é a curva de restrição que vamos desenhar agora nos interessa o maior valor da função o maior valor da função F temos aí o mapa de contorno da função F nos interessa o maior valor da função ao longo da curva azul que será desenhada agora ao longo da curva G de X, Y igual a zero então temos aí o valor da função aumentando naquele ponto ali de tangência a partir daquele ponto os valores só diminuíram não voltou mais a aumentar então aquele ponto de tangência nos interessa bastante naquele ponto a função atingiu o máximo máximo e esse estava justamente num ponto da curva G e esse ponto é o ponto de coordenadas X zero Y zero que queremos encontrar nós queremos maximizar a função F de X Y restrita a curva G de X Y igual a zero então queremos encontrar justamente esse ponto X zero Y zero onde o valor da função é máximo ao longo da curva G e isso deve acontecer naquele ponto onde as curvas a curva de nível F de X, Y igual a C e G de X, Y igual a zero tem tangentes em comum então neste ponto a curva de restrição e a curva de nível se tangenciam ela tem uma tangente comum ali aquela reta tangente comum o vetor normal a curva de nível o gradiente de F no ponto X zero Y zero aponta naquele sentido no crescimento no sentido de crescimento dos valores da altura das curvas de nível crescimento da variável Z crescimento da função F enquanto que o gradiente da curva G deve ser um vetor que deve ser paralelo ao vetor gradiente da curva F porque neste ponto as duas curvas a restrição G de X, Y igual a zero e a curva de nível F de X, Y igual a 50 elas se tangenciam então o vetor gradiente da F no ponto X zero Y zero é normal a curva de nível F de X igual a 50 e o vetor gradiente da G no ponto X zero Y zero é normal a curva de restrição G de X zero igual a zero que também é uma curva de nível curva de nível da função G com altura zero então isso me diz então que os dois vetores devem ser paralelos um é múltiplo do outro então concluímos que no ponto onde a função deve ter um máximo no ponto X zero Y zero ao longo da restrição satisfazendo sempre a restrição os gradientes da função FG são múltiplos um do outro para algum escalar λ deve existir algum número real λ é tal que gradiente da F no ponto X zero Y zero igual λ vezes o gradiente da G neste ponto X zero Y zero temos aí uma ilustração para o caso de minimização de uma função F de XY com uma restrição do tipo G de XY igual a zero está o mapa de contornos da função F e a restrição a curva de restrição em azul aquele ponto de tangência onde as duas curvas de nível a curva de nível F de XY igual a 200 e a curva de nível G de X igual a zero que corresponde a restrição elas tem uma tangente em comum e nesse ponto que será o ponto que estávamos buscando o ponto onde a função será minimizada com a restrição de satisfeita então ali o gradiente da G e o gradiente da F são paralelos o gradiente da F apontando na direção do sentido de crescimento da função então para algum escalar lambda gradiente da F no ponto X zero Y zero deve ser igual ao gradiente da G neste ponto X zero Y zero vamos tentar formalizar matematicamente o que acabamos de ver a definição primeiro dizemos que F tem um máximo ou mínimo absoluto no ponto X zero Y zero se F desse ponto a função no ponto X zero Y zero é o maior ou no caso se estamos falando de mínimo menor valor da função F na curva de restrição dizemos que F tem um máximo ou talvez mínimo relativo em X zero Y zero se F de X zero Y zero é o maior no caso para mínimo menor valor da função F em algum segmento da curva de restrição que se estenda para ambos os lados do ponto X zero Y zero então é que como se tivéssemos ali o ponto X zero Y zero ali está a curva de restrição C com a equação G de X zero G de XY igual a zero o ponto X zero Y zero ali marcado eu considero um disco centrado em X zero e considero a intersecção do disco com a curva isso me dá então um segmento de curva da restrição que se estende para ambos os lados de X zero Y zero então se no ponto X zero Y zero a função assume um maior valor para aquele ponto para aquele segmento de curva dizemos que F tem um máximo relativo na função no ponto X zero Y zero se assume um menor valor então F tem um mínimo extremo relativo vamos supor que F tem um extremo relativo em X zero Y zero o que que vai acontecer? vamos parametrizar a curva de restrição X zero a G de X Y igual a zero vamos supor que tenhamos uma uma parametrização dessa curva então equações do tipo X igual a X de T Y igual a Y de T uma curva plana então o vetor posição dessa curva eu chamo de R de T componentes X de T Y de T essa curva passa pelo ponto X zero Y zero e eu assumo então que no valor do parâmetro T igual a zero estamos exatamente naquele ponto com coordenadas X zero Y zero ou seja X zero igual a X de zero Y zero igual a Y de zero então isso quer dizer que o ponto T igual a zero está associado com o ponto o valor do parâmetro T igual a zero está associado com o ponto X zero Y zero a função Z de T igual a F de X T Y T tem um extremo relativo em T igual a zero porque que a função Z de T é a função F restrita a curva eu note que eu fiz a composição da função F com as equações paramétricas ao invés de X eu coloquei X de T ao invés de Y eu coloquei Y de T então estamos vendo os valores da função ao longo da curva somente então essa função Z de T é uma função apenas de T e como nós supomos que F tem um extremo relativo em X zero Y zero então essa curva essa função Z de T tem um extremo relativo em T igual a zero que é o ponto correspondente ao X zero igual a zero logo Z' a derivada no ponto zero deve ser zero a derivada de Z deve ser zero pela regra da cadeia a derivada de Z num ponto T qualquer é o produto da derivada parcial da função F em relação a X num ponto qualquer da curva vezes X' vezes a derivada da componente X mais a derivada em relação a Y da F num ponto da curva XT de T vezes a derivada de Y no ponto T no ponto zero que é o que nos interessa quando T igual a zero que corresponde ao ponto X zero Y zero então Z' de zero então é aquela soma de produtos da derivada parcial pela derivada da componente então Fx de X de zero Y de zero vezes X' de zero e o termo correspondente para Y Fy de X de zero Y de zero vezes Y' de zero só que X de zero é X zero e Y de zero é Y zero então essa equação pode ser escrita assim derivada da F em relação a X no ponto X zero Y zero vezes X' de zero mais derivada em relação a Y no ponto X zero Y zero vezes Y' de zero igual a zero por que igual a zero? porque Z' esse termo que está na esquerda é igual a Z' de zero mas Z' de zero é igual a zero pela hipótese de termos um extremo relativo no ponto X zero Y zero então dessa equação nós vamos reescrevê-la como um produto escalar vamos enxergar essa equação como um produto escalar onde temos um produto escalar de dois vetores o primeiro vetor é o vetor das derivadas parciais no ponto X zero Y zero Fx Fy no ponto X zero Y zero e o segundo vetor é o vetor X' de zero Y' de zero ou seja, a derivada do vetor posição R de T só que no ponto zero o primeiro vetor é o gradiente evidentemente no gradiente da função F é o vetor das derivadas parciais no ponto X zero Y zero e o segundo vetor é o vetor da derivada do vetor posição no ponto zero ou seja, o vetor tangente a curva no ponto onde T igual a zero ou seja, quando X igual a X zero e quando Y igual a Y zero ou seja, no ponto X zero Y zero então o que temos ali é que o gradiente da função F ele é ortogonal ele é perpendicular ao vetor tangente logo ele deve ser normal a nós sabemos que ele é normal a restrição então a curva de restrição G de X Y igual a zero é uma curva de nível da função G de X então essa curva como uma curva de nível esse vetor gradiente ele é normal a curva de restrição então temos duas coisas a primeira equação nos diz que o gradiente é normal a curva de restrição porque o gradiente produto escalar com a vetor tangente é zero por outro lado a curva de restrição é uma curva de nível é uma curva de nível da função G curva de nível com altura zero G de X Y igual a zero então o gradiente nesse ponto deve ser normal também a curva de restrição e daí então sai a conclusão que queremos os gradientes das funções F e G devem ser paralelos então deve existir um escalar λ tal que o gradiente da F é igual ao gradiente da G no ponto X zero Y zero então dizemos que esse escalar λ ele é chamado de um multiplicador de Lagrange então o multiplicador de Lagrange é um número real um escalar λ tal que o gradiente da função que deve ser maximizada ou minimizada num ponto X zero Y zero é igual a um múltiplo do gradiente da G ou seja a gradiente da F é λ vezes o gradiente da função G neste ponto e a função G é a curva de restrição então temos o seguinte teorema o princípio do extremo restrito para duas variáveis e uma restrição sejam F e G funções de duas variáveis com derivadas parciais de primeira ordem contínuas em algum conjunto aberto contendo a curva de restrição G de X Y igual a zero supõe que o gradiente da função G não seja o vetor nulo em nenhum ponto da curva de restrição então se F tiver um extremo relativo restrito então esse extremo ocorrerá em um ponto X zero Y zero da curva de restrição no qual os vetores gradientes os vetores gradientes da F e da G neste ponto forem paralelos isto é existirá algum número lambda um número real lambda tal que gradiente da F em X zero Y zero é lambda vezes o gradiente da G em X zero Y zero então se a função tiver um máximo relativo restrito ou um mínimo relativo restrito a função de restrição na curva de restrição G então este extremo máximo mínimo relativo ocorrerá num ponto X zero Y zero da curva que satisfazer que satisfaça essa equação ou seja que o gradiente da F seja múltiplo do gradiente da G só nesses pontos é que poderão ocorrer extremos relativos restritos restritos então o método dos multiplicadores de Lagrange consiste em para determinar extremos relativos restritos consiste em procurar pontos da curva de restrição G de XY igual a zero nos quais essa igualdade é satisfeita para algum lambda ou seja nos quais gradiente da F igual a lambda vezes gradiente da G para algum lambda essa é a ideia do método dos multiplicadores de Lagrange que já vamos ver logo em seguida então como isso é usado então como se aplica na prática então por exemplo em que ponto ou pontos do círculo X2 mais Y2 igual a 1 círculo unitário centrado na origem em que pontos desse círculo a função f de XY igual a X vezes Y tem um máximo absoluto e qual é esse valor máximo a função f de X igual a X vezes Y está definida em todo o plano XY mas agora nós vamos restringir nossa atenção ao círculo unitário de raio 1 e procurar dentro deste conjunto restrito de pontos qual em qual ponto essa função tem o valor máximo absoluto realmente será que ela tem realmente ela possui assume um máximo absoluto neste círculo de raio 1 o conjunto círculo de raio 1 é um conjunto fechado ilimitado do do plano XY a função f de XY é contínua em todo o plano então o termo do valor extremo nos diz que f tem um máximo e um mínimo absoluto no círculo de raio 1 então vamos usar os multiplicadores de Lagrange para encontrar os extremos relativos restritos ao círculo então a nossa função f de XY é igual f de XY é igual a X vezes Y o gradiente dela então a derivada parcial em relação a X é Y a derivada parcial em relação a Y é X então o vetor gradiente é aquele vetor com componentes Y X a função de restrição é G de XY igual a X2 mais Y2 menos 1 porque nesse caso então a restrição G de XY igual a 0 dá perfeitamente a equação do círculo X2 mais Y2 igual a 1 então o gradiente da função G é 2X 2Y as componentes do vetor gradiente o gradiente da função ele é 0 C somente C 2X 2Y igual a 0 se somente C X e Y são 0 simultaneamente então apenas na origem o gradiente é 0 então nenhum ponto da circunferência do círculo de raio 1 o gradiente será 0 então vamos procurar pontos onde o gradiente da F e o gradiente da G sejam múltiplos então o gradiente da F seja igual a λ vezes gradiente da G para algum λ então é isso que vamos buscar o gradiente da F é o vetor com componentes Y X o gradiente da G é o vetor com componentes 2X 2Y então λ vezes gradiente da G fica 2 λ 2X 2 λ 2Y igualando as componentes temos um sistema de duas equações três incógnitas X, Y e λ Lâmida primeira equação Y igual a 2 λ X segunda equação X igual a 2 λ Y note que Y X igual a 0 Y igual a 0 X, Y igual a 0 0 é uma solução daquele sistema mas essa solução não nos satisfaz porque essa não satisfaz a equação da restrição não satisfaz ela não está no círculo a origem não está no círculo de raio 1 então podemos supor que sem problema nenhum que X Y é diferente da origem vamos pegar a primeira equação Y igual a 2 λ X e vamos isolar o λ então λ igual a Y sobre 2X eu sei que posso fazer isso porque o X não é 0 vamos pegar a segunda equação e agora vamos isolar o λ também então λ é igual a X sobre 2Y eu posso fazer isso porque eu sei que o Y não é 0 já que XY não está na origem então igualando os dois termos eu tenho duas equações para o λ então Y sobre 2X deve ser igual a X sobre 2λ então isso é equivalente a dizer que 2Y quadrado é igual a 2X quadrado cancelando 2Y quadrado igual a X ao quadrado só que eu tenho que a restrição ainda deve ser satisfeita não só essa 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 relação Y quadrado igual a X ao quadrado mas também X2 mais Y2 é igual a 1 então substituindo o Y2 por X2 ali na equação do círculo temos então 2X2 igual a 1 então X2 igual a 1 meio consequentemente X igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 meio então mais ou menos 1 sobre a raiz de 2 para cada valor de X temos dois valores de Y já que Y é mais ou menos a raiz de é mais ou menos X já que Y2 igual a X quadrado então Y pode ser tanto mais X quanto menos X então se X é 1 sobre a raiz de 2 o Y pode ser 1 sobre a raiz de 2 e menos 1 sobre a raiz de 2 se X for menos 1 sobre a raiz de 2 o Y pode ser também 1 sobre a raiz de 2 ou menos 1 sobre a raiz de 2 me dá então quatro pontos né quatro possibilidades aí para os extremos relativos esses quatro pontos então são testados nós fazemos uma tabela de valores né dos valores da função para esses quatro pontos então f de X igual a XY é calculado então para esses quatro valores e o valor 1 meio ali é o maior valor da tabela então esse é o máximo valor máximo absoluto que eu sei que ocorre então deve ocorrer num desses pontos críticos e ocorre na verdade em dois pontos críticos diferentes né no ponto 1 sobre a raiz de 2 1 sobre a raiz de 2 e também no ponto simétrico ele pela origem menos 1 sobre a raiz de 2 menos 1 sobre a raiz de 2 então em dois pontos do círculo esse máximo absoluto ocorre o valor dele é 1 meio aqui está a ilustração veja a gente note o círculo em azul né a curva de restrição o círculo de raio 1 e o mapa de contorno da curva da função f de X igual a X vezes Y note em especial né o contorno é uma a curva de nível XY igual a C quando C igual a 0,5 né é aquela hipérbole lá ela tem tangente comum ao círculo naqueles pontos de intersecção então nos pontos 1 sobre a raiz de 2 1 sobre a raiz de 2 menos 1 sobre a raiz de 2 menos 1 sobre a raiz de 2 que é exatamente o ponto onde ocorre o máximo né da função f restrita então ao círculo unitário centrado na origem neste exemplo vamos usar o método dos multiplicadores de Lagrange para encontrar as dimensões do retângulo de perímetro P e a área máxima então nós temos aí um retângulo dimensões X e Y né comprimento X altura Y a área do retângulo é o produto X vezes Y o perímetro que é fixo né P é 2 vezes o lado X mais 2 vezes o lado Y então o nosso problema de maximização é maximizar a função f de XY igual a X vezes Y né a área sujeita né restrita a condição de que o perímetro é fixo então 2X mais 2Y deve ser igual a P então isso eu posso reescrever aí em termos do da teoria do multiplicador de Lagrange que se aplicam para problemas do tipo maximizar uma função de duas variáveis como essa aí com derivados contínuos né f de XY igual a X vezes Y com a curva restrita né curva de restrição G de XY igual a 0 onde a função G de XY então é 2X mais 2Y menos P assim a curva de restrição G de XY igual a 0 é equivalente a condição de que o perímetro do retângulo é deve ser fixo igual a P o gradiente da função F né da derivada parcial da F em relação a X é Y derivada parcial da F em relação a Y é X então o gradiente tem componentes Y X gradiente da G derivada parcial da F em relação a X é 2 em relação a Y também é 2 então o gradiente da G é constante igual a em componentes 2,2 dessa forma é claro que o gradiente não quer o vetor nulo então podemos aplicar o método dos multiplicadores Lagrange vamos procurar por pontos XY na restrição que satisfaçam essa relação né que os gradientes sejam múltiplos então Y X deve ser igual a λ vezes 2,2 ou seja 2 λ isso me dá então duas equações Y igual a 2 vezes λ e X igual a 2 vezes λ igualando então os termos já que 2 λ é igual a Y e 2 λ é igual a X consequentemente X é igual a Y então agora vamos substituir isso na curva de restrição que na verdade é uma reta né 2X mais 2Y menos P vamos substituir o Y por X então temos 2X mais 2X igual a P assim 4X é igual a P e X é igual a P sobre 4 como Y deve ser também igual a X temos que Y é igual a P sobre 4 então o melhor retângulo na verdade é o quadrado então o quadrado de lado perímetro sobre 4 então essa posição do método de multiplicadores Lagrange chegamos à conclusão de que o melhor retângulo retângulo que tem área máxima com perímetro fixo é um quadrado então com um lado igual ao perímetro dividido por 4 ideias semelhantes podem ser aplicadas a funções de 3 variáveis problemas então de otimização de uma função de 3 variáveis com uma restrição então teorema do princípio do extremo restrito para 3 variáveis e uma restrição então sejam F e G funções de 3 variáveis com derivados parciais de primeira ordem contínuas em algum conjunto aberto contendo a superfície de restrição G de XYZ igual a 0 suponha que o gradiente da G não seja o vetor nulo em qualquer ponto dessa superfície se F tiver um extremo relativo restrito então esse extremo ocorrerá necessariamente em um ponto XY da superfície de restrição no qual os vetores gradientes da F já são paralelos nesse ponto então existirá algum número λ tal que gradiente da F em X0 Y0 Z0 igual a gradiente da G em X0 Y0 Z0 vezes λ então esse é o princípio do extremo restrito para 3 variáveis e uma restrição então essencialmente o mesmo princípio dos multiplicadores Lagrange agora para funções de 3 variáveis neste exemplo vamos determinar os pontos da esfera X2 mais Y2 mais E2 igual a 36 ou seja a esfera centrada na origem de raio 6 que estão o mais próximo e o mais afastado possível do ponto 1, 2, 2 ponto com coordenadas 1, 2, 2 então qual o ponto da esfera que está mais próximo do ponto 1, 2, 2 e qual o ponto da esfera que está mais afastado deste ponto fixado esse ponto com coordenadas 1, 2, 2 a distância entre dois pontos dois pontos quaisquer X, Y, Z e o ponto 1, 2, 2 é a raiz quadrada de X1 menos X menos 1 ao quadrado mais Y2 ao quadrado mais E menos 2 ao quadrado então nós queremos maximizar e também minimizar essa função sujeita a restrição de que os pontos X, Y, Z estão sobre a esfera não estão em qualquer lugar do espaço eles estão restritos à esfera ao invés de maximizar e minimizar essa função raiz quadrada nós vamos por razões técnicas nós vamos maximizar e minimizar a função quadrado da distância ou seja nós não vamos usar a raiz quadrada porque se o máximo do quadrado da distância ocorre em algum ponto então o máximo da distância deve ocorrer no mesmo ponto a raiz quadrada deste valor deve ocorrer no mesmo ponto o mesmo vai dando para o mínimo então por simplicidade por razões técnicas que vamos ter que calcular derivadas dessa função distância vamos então ao invés de maximizar e minimizar a função distância nós vamos maximizar a função distância ao quadrado ou seja sem a raiz quadrada então f de x, y, z igual a x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado mais z menos 2 ao quadrado mas x, y, z x, y, z não estão livres para variar não é um ponto qualquer no espaço então nós vamos restringir a nossa atenção aos pontos da esfera centrada na origem de raio 6 x2 mais y2 mais e2 igual a 36 então vamos considerar a função auxiliar g de x, y, z igual a x2 mais y2 mais e2 menos 36 e a curva de nível perdão a superfície de nível dessa função é a restrição nos dá justamente a esfera centrada na origem de raio 6 o gradiente dessa função g é o vetor com componentes 2x 2y 2z evidentemente o gradiente da função f também é fácil de calcular o vetor com componentes 2 vezes x menos 1 2 vezes y menos 2 e 2 vezes z menos 2 então o gradiente da função f será um múltiplo do gradiente da função g sei somente essa equação for satisfeita por algum lambda então 2 vezes x menos 1 2 vezes y menos 2 2 vezes z menos 2 deve ser igual a 2 lambda x 2 lambda y 2 lambda z igualando as componentes desses dois vetores então temos ali o sistema de três equações quatro incógnitas x y z e lambda então da primeira equação temos que lambda igual a x menos 1 sobre x da segunda equação lambda igual a lambda igual a y menos 2 sobre y e da terceira equação lambda igual a z menos 2 x sobre z portanto usando a primeira e a segunda equações temos x menos 1 sobre x igual a y menos 2 sobre y logo y igual a 2x da segunda da primeira e da terceira equações temos x menos 1 sobre x igual a z menos 2 sobre z consequentemente z igual a 2x então agora temos que usando isso na equação da esfera que y igual a 2x e que z igual a 2x então substituindo na equação da esfera temos então x2 mais ao invés de y2 é 2x ao quadrado ao invés de z2 é 2x ao quadrado portanto igual a 36 portanto nós temos 9 mais 4 mais 4 1 mais 4 mais 4 dá 9 x2 né 9x2 igual a 36 x2 igual a 36 sobre 9 que é 4 portanto x2 igual a 4 x igual a mais ou menos 2 se x igual a 2 então o y que é igual a 2x igual a 4 e z igual a 2x também igual a 4 então eu tenho este ponto 2 4 4 se x igual a menos 2 o y é também igual a menos 4 e z igual a menos 4 então temos dois pontos 2 4 4 e menos 2 menos 4 menos 4 vamos fazer uma tabela com esses dois pontos críticos valores da função f de x y z nesses pontos então o primeiro ponto 2 4 4 substituindo lá em cima no valor da função f né se x é 2y4 e z é 4 então a função vale 9 se x é menos 2 se y é menos 4 e z é menos 4 então a função vale 81 logo o valor 9 é o menor valor então da distância ao quadrado consequentemente qual o menor valor o menor valor da distância o menor valor da distância é a raiz quadrada de 9 que é 3 mas isso ocorre no ponto 2 4 4 então esse é o ponto mais próximo ao ponto 1 2 2 e esse ponto 2 4 4 ele pertence a esfera de raio 6 centrada na origem a distância 81 a distância ao quadrado 81 é o maior valor então esse é o ponto mais afastado com distância ao quadrado 81 ou seja com distância 9 ponto menos 2 4 4 é o ponto mais afastado da esfera pertencente à esfera e o mais afastado do ponto com coordenadas 1 2 2 aí está a ilustração da esfera de raio 6 o ponto 1 2 2 e os dois pontos que são a solução do problema o mais próximo 2 4 4 e o mais afastado menos 2 menos 4 menos 4 neste exemplo então vamos usar os métodos multiplicadores de Lagrange para determinar as dimensões de uma caixa retangular aberta no topo com volume fixo de 32 pés cúbicos e cuja construção requer uma quantidade mínima de material então a quantidade mínima de material de uma caixa então com dimensões x, y, z comprimento x largura y e altura z o material mínimo seria a mínima área de superfície e a área de superfície total como a caixa não tem topo não tem a tampa tem apenas a base então a área de superfície dela é x, y que é a área da base mais a área lateral que é 2 x, y mais 2 y, z então essa é a função que queremos minimizar a restrição é o volume o volume deve ser fixo o volume de todas as possíveis caixas deve ter sempre a mesma o volume deve ser sempre igual a 32 pés cúbicos então esse é o problema minimizar a função de três variáveis x, y, mais 2 x, z mais 2 y, z restrita x, y, z igual a 32 função f de x, y, z então vou defini-la como sendo x, y, mais 2 x, z mais 2 y, z ao invés de chamar de s vou chamar de f então o gradiente da função f derivada parcial em relação a x é y, mais 2 z derivada parcial em relação a y é x, mais 2 z e a derivada parcial em relação a z é 2 x, mais 2 y então lá está o vetor gradiente da função f função g que nos dá restrição se eu coloco g de x, y, z igual a zero então a função g deve ser x, y, z menos 32 gradiente da g derivada da g em relação a x é y, z derivada da g em relação a y, z e derivada da g em relação a z a x, y então aqui está o vetor gradiente da função g gradiente da g é diferente de zero na superfície de restrição porque se um dos produtos ali, y, z é zero então que y deve ser zero ou z igual a zero no caso no caso o volume da caixa deveria ser zero nos outras possibilidades também no caso de x, z ou x, y ser zero uma das dimensões deve ser zero e no caso o volume não pode ser 32 então esses pontos onde o gradiente é zero não estão na restrição não estão na superfície de restrição então eu posso usar o método do multiplicador de Lagrange o gradiente da f deve ser igual a λ vezes o gradiente da g para algum λ então vou buscar pontos vamos encontrar pontos onde isso aconteça então para algum λ então temos a equação vetorial com os vetores y mais 2z, x mais 2z, 2x mais 2y igual ao vetor com componentes λ, y, z λ, x, z, λ, x, y igualando as componentes temos então o sistema de 3 equações 4 incógnitas x, y, z e λ da primeira equação isolando λ temos que λ é 1 sobre z mais 2 sobre y da segunda equação isolando λ temos que λ é 1 sobre z mais 2 sobre x e da terceira equação isolando λ eu posso escrever que λ é 2 sobre y mais 2 sobre x então usando a primeira e a segunda equação eu posso então dizer que 1 sobre z mais 2 sobre y deve ser igual a 1 sobre z mais 2 sobre x cancelando o termo 1 sobre z 2 sobre y igual a 2 sobre x o que implica que y é igual a x usando a primeira e a terceira equações então eu tenho que 1 sobre z mais 2 sobre z é igual a 2 sobre x 1 sobre z mais 2 sobre y igual a 2 sobre y mais 2 sobre x cancelando o termo 2 sobre y então eu tenho que 1 sobre z é igual a 2 sobre x consequentemente z é igual a x sobre 2 então usando essas duas equações na superfície de restrição ou seja, na equação da restrição que é x, y, z igual a 32 usando que y igual a x e que z igual a x sobre 2 substituindo ali então temos uma equação que envolve apenas x essa equação é x vezes x vezes x sobre 2 igual a 32 mas essa equação é x ao cubo igual a 32 vezes 2 que é 64 ou seja, x é igual a raiz cúbica de 64 que é igual a 4 como y deve ser igual a x e z deve ser igual a x sobre 2 então temos que y é igual a 4 e z igual a 2 então solução é 4, 4, 2, as dimensões da caixa comprimento, dimensões da caixa de... a caixa mais econômica né acho que com superfície mínima e volume fixo de 32 pés cúbicos então terá 4 pés de comprimento, 4 pés de largura e 2 pés de altura tchau, tchau, tchau